Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Cheque Mato. Hoje estamos de regresso ao Conselho de Vila Franca de Xíria, com o nosso habitual painel de comentadores que vão passar a apresentar. Do Bloco de Esquerda, o Rui Portigão, da CDU, o Nuno Libório, do PS, o Jorge Zacarias e do PSD, o David Ferreira. Mais uma vez, obrigado por estarem presentes em mais um programa. Vamos começar por algumas questões que foram votadas desde o último Cheque Mato. Comentários e questões que foram colocados através das redes sociais e também através de e-mail dos ouvintes do programa. Em destaque nas questões, na sua maioria, que foram votadas, tem a ver sobretudo com as obras na Estrada Nacional, também com questões de mobilidade e com os transportes públicos. Tendo em conta que duas ou três pessoas colocaram questões relacionadas entre si, eu vou já passar a introduzir quatro questões e depois deixamos as outras duas mais para o final. A Dina Reis reclama que aos fins de semana e freados, os utentes de Via Longa não têm transporte público para a alverca e para louras. Via Longa é pior do que viver numa aldeia, uma vergonha para a época em que estamos. São precisos mais transportes na freguesia de Via Longa. O Miguel Almeida diz que os comboios estão sobrelotados. Na Póvoa de Centaria, queremos mais e melhores comboios e uma rede de bicicletas partilhadas que podiam minimizar o problema. Quanto ao lixo, o que tenho visto é tão mau que nem comento. Depois também o João Pedro Lourenço diz que o trânsito entre a Póvoa e a freguesia de Centaria da Azonha sempre houve, questão que se deve única e exclusivamente ao excesso de automóveis, tem de haver mais e melhor transporte público. Eu se calhar vou deixar para depois uma questão muito específica que colocaram, que tem a ver com São João dos Montes, mas para já, e vou começar aqui pelo Rui, relativamente a estas questões que, no fundo, vão entroncar muito nos transportes públicos, que devem ter mais transportes públicos, melhores transportes públicos, e ainda esta questão que está relacionada com o trânsito na Estrada Nacional de Esroito. Sim, é evidente que a rede e os serviços de transportes públicos têm que ser melhorados, agora já, em termos de parçário, já é mais acessível às pessoas, já não penso agora, está mais acessível, agora falta criar a rede de serviços que sirva eficazmente às pessoas. E para acompanhar, não é este aumento da procura? Este aumento da procura já é expectável, só que é difícil neste momento haver a oferta desses serviços, por exemplo, o caso dos comboios, acho que o Governo encomendou, tem previsto a encomenda de comboios, só que está em lista de esfera para que as carruagens sejam executadas, porque será feito a alguns numa empresa europeia, mas isto vem a entroncar estes problemas nos comboios e nos transportes públicos, neste caso, em concreto, nos comboios, que é por causa das avanias que os comboios estão parados porque não têm a capacidade de os arranjar, nos serviços, que é também na falta de comboios para estarem disponíveis para as pessoas, tem a ver com o que tem sido feito nas últimas décadas, que houve uma desmantelação de empresas do Estado, havia uma empresa na Amadora que construía locomotivas e carruagens e que exportava, houve governos que se empenharam na destruição dessa empresa, temos também a empresa de comboios que também faz a manutenção dos comboios, também tem vindo a perder pessoal e capacidade de manutenção dos veículos, portanto, isto hoje é o corolário desse desmantelamento da capacidade produtiva nacional e também da capacidade das empresas do Estado de atenderem às necessidades, do equipamento de situação. E estamos a falar também de meios humanos, por exemplo, aquela que se conhece realmente as matérias da CIPA em Alhandra, pelo menos durante os meses de verão. Sempre tem lá uma pessoa, essa pessoa quando vai de férias não colocou ninguém, porque também não tem um a ir buscar outra pessoa que a substitua. Nuno Ibarra, relativamente a estas questões levantadas pelas pessoas, que têm sobretudo a ver com esta questão dos transportes públicos, da sobrelutação e também do trânsito na Estrada Nacional 10? As pessoas têm, antes de mais, boa tarde, e cumprimento também todos os meus colegas de panel e assim como todos aqueles que estão a acompanhá-los. As pessoas têm toda a razão do mundo. O PCP há muito que vinha alertar para esta situação. Alertava para uma situação de emergência nacional, porque tínhamos verificado que sucessivos governos tinham feito um investimento no desinvestimento do transporte público. O que é que isto quer dizer? Privatizaram a CP Carga, concessionaram as linhas ferroviárias que geravam lucro para os cofres do Estado, de que é exemplo a Fertacos, desmantelaram serviços operacionais de manutenção do material rolante, não só na Amadora, mas fundamentalmente no entroncamento. Nós, neste momento, temos circulações ferroviárias em condições de manutenção muito difíceis e, por outro lado ainda, como se isso não bastasse, temos vindo a assistir nos últimos tempos uma redução da oferta do setor no âmbito da oferta do transporte público, quer em ferrovia, quer nas concessões que existem. Também sempre dissemos que uma primeira medida essencial para pôr novamente os transportes públicos a funcionar seria a criação do passe intermodal. Mas é justo recordar que, até há bem pouco tempo, designadamente nesta legislatura, o ano passado o Partido Socialista votou contra, portanto bloqueou a entrada em funcionamento do passe intermodal. Os dados são muito claros. Neste momento já temos só na área metropolitana de Lisboa 175 mil novos passos, o que significa uma vitória para a mobilidade, e um direito que há muito estava negado às populações. Mas as empresas vão acompanhar este aumento da procura? As empresas têm que acompanhar, não há volta a dar, por uma ordem de razão. Sempre dissemos que a criação do passe intermodal teria que ser simultaneamente acompanhada do reforço das condições de oferta de transporte. E aquilo que os nossos munícipes nos relatam é aquilo que sentimos no dia a dia. Portanto, por exemplo, quando se entra em Vila Franca de Xira, muitos dos comboios ou já estão parcialmente lotados, ou ficam lotados em Alverca, torna-se difícil de entrar no comboio, e na Póvoa de Sentiria só entram alguns. Portanto, este é o panorama que nós temos na ferrovia. Na rodovia, nós temos circulações rodoviárias, ou abrido o contrato de concessão pública, que pura e simplesmente não estão minimamente ajustadas aos horários dos comboios. Para não deixar de referir ainda, a questão da ausência de resposta ao fim de semana, em muitas das nossas freguesias, sejam elas cidades, vilas ou lugares. Via Longa é um caso paradigmático, mas, por exemplo, para o Bom Retiro, que é um bairro residencial e dos mais importantes do ponto de vista demográfico do Conselho de Vila Franca de Xira, a partir das 10 horas da noite, não há transporte rodoviário para o Bom Retiro, e poderia dar-lhe aqui outros tantos exemplos. Portanto, nós temos no Conselho de Vila Franca de Xira um efetivo problema de mobilidade. Mas também temos uma Câmara Municipal muito tolerante para que o caos está instalado. Veja-se a situação das obras da Brisa, em que a Câmara Municipal não assume a sua responsabilidade, reivindicativa e de exigência, fazendo com que a Brisa e a sua ambição de negócio prevaleça sob o interesse das pessoas. É uma Câmara Municipal que reage, após o acontecimento fatal, como foi o caso das bilhoteiras de Alhandra, uma vez mais. Parece que não estávamos à espera que isto pudesse acontecer. É uma Câmara Municipal que, sobre as questões da mobilidade, está a criar neste momento o caos na Nacional 10, por efetiva falta de planeamento da obra. É que, por um lado, nós estamos a falar de uma Nacional 10 que já não é uma Nacional 10, é a principal estrutura rodoviária que serve o Conselho de Vila Franca de Xira, e estamos a assistir a um desvio de trânsito anormal para os circuitos residenciais. Note que, naturalmente, percebemos que há impactos que são naturais decorrentes de uma obra desta envergadora, mas isto não está a ser minimamente acotelado nem estudado. Há uma medida que é essencial, para além do reforço do transporte público, que é a abolição de portagens. E o PS também votou contra. Vamos avançar, Jorge da Caris, relativamente a estas questões de mobilidade e também falar da questão das obras da Brisa, que já tem sido também várias vezes levantada pela CDU em reuniões de Câmara e publicamente, que há aqui uma falta de reivindicação junto à Brisa para que as coisas corram de outra maneira ou com o menos prejuízo possível para as populações. E também comentar algumas destas questões que têm a ver, no fundo, com os transportes públicos que, para já, ainda são deficitários face ao aumento da procura. Em primeiro lugar, bom dia a todos os colegas de painel e a todos em casa ouvem esta emissão. Dizer, portanto, que, contrariamente ao discurso da desgraça que a CDU continua a pergoar, na perspectiva de que, quanto pior, melhor. E procurando convencer, de facto, as pessoas, as comunidades, de que há aqui um processo de caos, portanto, em todas estas questões, e há um caos sem fia à vista, o que se passa é exatamente o contrário. O que se passa é que estão, neste momento, a ser desenvolvidos um conjunto de intervenções do ponto de vista daquilo que é o atravessamento da Zona Sul do Conselho por parte da Câmara Municipal. Eu tenho, portanto, claro, e percebo, portanto, a preocupação, portanto, da CDI, porque, por exemplo, já percebeu que é uma obra fundamentalmente importante e estruturante para a cidade da Póvoa e de Alverca, e que, obrigatoriamente, na sua construção, portanto, tendo em conta o tipo de obra que está ali a ser feita, tem que ter alguns impactos que são inevitáveis e que prejudicam, de certa forma, a vida das pessoas. Tem-se procurado. Mas, Jorge, no que diz respeito à Câmara, não havia possibilidade, por exemplo, enquanto as obras estão a decorrer de abolir as exportagens, por exemplo, na... Já ia colocar essa questão. Portanto, estas obras que estão a decorrer, portanto, naquele troço, são, portanto, de facto, demasiado importantes e têm-se procurado, portanto, evitar, portanto, ao máximo, os constrangimentos, portanto, existentes. No entanto, é bom que a gente se recorde que entre a Póvoa de Santaria e a Alverca é, digamos, uma ligação privilegiada à Estrada Nacional 10, tendo em conta que os outros espaços de comunicação que existem têm já, pela sua natureza e pela sua arquitetura, portanto, alguma dificuldade de circulação. A Câmara Municipal não é acionista da brisa. Agora, a Câmara Municipal tem, obrigatoriamente, e tem feito isso, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente da Câmara têm feito isso, não só quando fez obras de autostrada, portanto, na zona de Via Longa, como agora nestas em Vila Franca de Xira, procurar, portanto, atenduar ao máximo e procurar também, junto da brisa, para que, de facto, haja aqui, portanto, um conjunto de medidas que possam levar, portanto, a esta questão da suspensão, portanto, das portâneas. Não é esse o entendimento, portanto, da brisa, não tem sido esse também o entendimento do Governo. A Câmara Municipal, aquilo que continuará a fazer e continuar a fazer é procurar salvaguardar, portanto, ao máximo os interesses da população, como fez agora, portanto, em relação ao Colete Encarnado, em que as obras foram, portanto, suspensas, portanto, neste momento já circula em duas vias na entrada de Vila Franca, no sentido, portanto, de minimizar, portanto, estes prejuízos que causa às pessoas. Em relação aos transportes públicos, estamos, de facto, aqui numa situação que é uma situação, portanto, de recuperação de um desinvestimento que foi feito nos últimos anos, nomeadamente nos últimos anos, portanto, em que o Portugal teve com problema de assistência de parte da Troika. Ainda recentemente, portanto, a semana passada foi anunciado pelo Sr. Ministro do Planeamento mais um investimento forte na CP e, acima de tudo, a abertura para que a CP pudesse admitir, portanto, mais trabalhadores e algumas das áreas que estavam, de facto, iam ser encerradas, portanto, nomeadamente ao nível da manutenção e conservação da estrutura e dos próprios comboios pudesse ser reativada. Nós estamos aqui, de facto, numa situação que não é possível de um momento para o outro resolver, porque fazer, portanto, um comboio demora um conjunto de anos e este tipo de fornecimento, portanto, complica, de facto, o dar resposta ao momento em que estamos a atravessar. O que tem a ver também com esta questão, que foi, portanto, a redução do valor dos passos, tanto do metropolitano como do navegante, portanto, em termos de utilização do próprio Conselho, o que levou, como o Nuno Libor já referiu, levou ao aumento da frequência, portanto, por parte dos transportes públicos. Nós esperamos, portanto, estar a ser preparado neste momento um concurso para, nomeadamente, ao nível dos transportes rodoviários públicos possam, portanto, encontrar, portanto, um outro tipo de carreiras em sítios, em zonas que necessitam, de facto, de um outro tipo de resposta de transportes públicos. Esperamos, portanto, que este concurso que vai ser dinamizado, digamos assim, pela AML possa, de facto, responder às necessidades das pessoas. Vamos avançar, David, relativamente a estas questões de transportes públicos e da mobilidade no Conselho. Antes de mais, cumprimentar as pessoas que nos ouvem lá em casa. Bom dia a todos e aqui os meus colegas de painel. Gostava de aproveitar, esta é a minha primeira intervenção, para, antes de falar sobre o sistema da mobilidade, fazer duas ressalvas. A primeira é congratular a União Esportiva Vila Franquiense pela subida à segunda divisão e, neste caso, à primeira escalão do futebol profissional em Portugal, ou seja, o primeiro nível de entrada de escalão profissional em Portugal. É um feito para a cidade de Vila Franca e para os vila-franquenses aquilo que o vila-franquense conseguiu. O futebol ao SAD e depois teremos a oportunidade de discutir. E depois, congratular também o Nuno pela sua indicação como sexto elemento no Sérgio Eleitoral de Lisboa pelo CDU para as eleições legislativas de outubro. Acho que, salvo as devidas distâncias ideológicas que separam as pessoas das outras, é bom reconhecer que as pessoas que estão no nosso concelho e que têm trazido tanto ao movimento político do concelho também são reconhecidas muito estrito e, portanto, deixar-lhe aqui esta palavra e desejar-lhe, dentro do possível, a melhor sorte para outubro. Depois, em relação à mobilidade, aqui, fico contente que estejamos a falar disto porque, na verdade, já venho a falar dos transportes públicos e da mobilidade desde que o programa começou e do problema que há no Conselho de Vila Franca. A Adina, ao Miguel e ao João Pedro agradecer-lhes de terem participado neste programa e colocarem-lhes as suas dúvidas ou questões ou anseios e dizer-lhes duas coisas. Primeiro, que a questão do passo intermodal dos navegantes, o que lhe queiramos chamar, é, na realidade, uma grande medida de ajuda às populações, mas aparece como um oásis no meio de um deserto. O que é que isto significa? Que não há uma real política de mobilidade na generalidade dos concelhos que estão ligados ao passo intermodal. O que é que isto significa? Que nós, à boa maneira portuguesa, colocamos pessoas e dinheiro em cima dos problemas. Às vezes, não é só isso que resolve o problema. Às vezes, o problema é o que é que nós pensamos para a mobilidade dentro do Conselho de Vila Franca de Chira. O que é que nós pensamos em relação ao problema das pessoas que não se conseguem movimentar ao fim de semana de dia longa para a palavra de Santa Maria ou para a alverca. E essa discussão é a discussão que deve acontecer. Porque, se é à custa de mais carreiras, de mais frequência de comboios, de mais composições nos comboios já existentes, isso são respostas que nós damos a juzante desta discussão que tem que acontecer no início, que é, o que é que nós queremos para a mobilidade no Conselho de Vila Franca de Chira nos outros. É autocarros, é comboios... E a tu ver, essa discussão não está feita ou não foi feita da melhor forma? Eu acho que essa discussão, e mais uma vez aqui sem fugir à responsabilidade e o PSG não o deve fazer, essa discussão, se foi feita, foi mal feita. Eu acho que ela não existiu desta maneira. E, portanto, é normal que, quando nós aumentamos um indicador ou uma externalidade que afeta a procura das pessoas por um determinado passe de transporte público, se nós não temos soluções para dar às pessoas, seja por quantidade, seja por qualidade, os transportes reventem. Era normal que isto acontecesse. Aliás, eu fui das pessoas que defendeu, dentro do próprio PSD, que nós não podíamos defender os navegantes em termos de uma política de mobilidade concertada para tudo. Veja-se... Há conselhos onde isso acontece. Não é por ser um conselho gerido pelo PSD, mas o Cascais é um exemplo de mobilidade bem gerida. Tem... Tem transporte próprio, não é gratuito? Em alguns... em algumas áreas. Agora, aqui a questão de que as pessoas se queixam é como é que eu consigo andar de um lado para o outro. Dizíamos em relação ao tema da habitação. Dizíamos em relação ao tema da habitação jovem. Dizíamos em relação ao tema da Estrada Nacional 10. O problema está como é que as pessoas se mexem, vão trabalhar dentro do Conselho de Vila Franca de Chile. Nós não temos uma resposta para dar. Nenhum de nós tem uma resposta para dar. E essa discussão é a discussão que deve acontecer. As pessoas têm razão. E nós temos que ter a capacidade e a coragem de dizer qual é que é o plano de mobilidade que temos. Não temos. Mais uma vez, a questão dos elétricos, por exemplo, de certeza que virá essa discussão, e eu aproveito para me adiantar. Atirar elétricos para cima do problema não resolve. Porquê? Porque elétricos nós continuamos a constinar as vias. É uma questão de solidariedade ecológica, mas a questão está... Qual é que é a rede que queremos? Entre a ligação dos comboios, dos autocarros, dos sítios para os outros? Ainda sobre esta questão, Nuno? O PSD acabou por dizer tudo, até me facilitou a vida. O PSD não está de acordo com a existência do passo intermodal. Esta é que é a questão de fundo. Aliás, aquele que é o seu atual líder, não sei se por muito mais tempo, mas isso é um problema interno, o PSD, não me cabe a mim comentar, nem estou preocupado com isso, mas o PSD já veio dizer que vai mexer nisto. E já deu a entender que se o PSD, eventualmente, a direita, voltasse ao poder, acabava com o passo social. É bom que as pessoas tenham consciência disto. E isto é uma vitória das populações. E não podemos voltar a andar para trás. Queremos é andar para a frente. Porque, ao contrário do que aqui foi dito, ao nível da área metropolitana de Lisboa, está a ser feito um mapeamento muito rigoroso, muito prático e muito objetivo por parte das câmaras municipais. É evidente que há umas que envolvem mais as populações do que outras. Por exemplo, não foi à toa, no caso de Vila Franca de Xira, a CDU, inclusivamente, já solicitou ao nosso Presidente de Câmara, ao Partido Socialista, que desenvolvesse connosco um amplo debate e reflexão sobre as necessidades de transporte que assistem no modo rodoviário e ferroviário no Conselho de Vila Franca de Xira, porque o caderno de encargos que tem que estar preparado e aprovado para ser lançado através de concurso público internacional até ao final do mês de dezembro, tem que privilegiar todas as efetivas necessidades de transportes públicos, sejam para esta ou para qualquer outra empresa, seja ela pública ou privada. E esse trabalho está a ser feito. Quando o PS fala aqui do caos, eu creio que não devemos estar a falar do mesmo Conselho. Eu ando na Nacional 10, provavelmente, com o devido respeito aqui o meu colega Jorge Jacarias, deve ser daqueles que andam muito na autostrada, porque se andasse na estrada da Nacional 10, encontrava as filas de trânsito que eu encontro e que milhares de utilizadores da Nacional 10 encontram, porque isto são opções, porque quem diz que não tem capacidade financeira para financiar o sistema público de transportes foi o mesmo partido que aprovou neste orçamento de Estado 2.150 milhões de euros para injetar no novo banco. É o mesmo partido que não quis renegociar os contratos com as parcerias público-privadas que só na área metropolitana de Lisboa custam 1.300 mil milhões de euros. Isto são opções políticas. Esta é que é a visão do caos. É, quando há condições políticas, nomeadamente uma correlação à esquerda, na Assembleia da República, para fazermos avanços, temos o PS a puxar para trás e, em alguns momentos, a pender para a direita no sentido de obter aqui dividendos. Temos que ter de avançar muito rapidamente, David, para... Oh, Marta, eu às vezes acho que ou sou eu que não falo português ou então faz-se-me entender mal, porque não foi nada disso que eu disse. Ninguém aqui me ouviu dizer que o PS não defendia o passe intermodal. Se o Nuno ouviu... Não, mas o PS defende isso. O PS defende isso. Não é isso que o PS defende. Mas respondo a verdade... Estás aqui representando o PSD, não é? Não é isso que o PSD defende e não foi isso que eu disse. Portanto, estás a dizer... Essa demagogia essa demagogia que tu estás a querer usar não foi isso que eu disse. O que eu disse foi que nós defendemos que o passe intermodal tem que fazer parte de uma política de mobilidade integrada. Todos. Da qual o passo... Mas tu não disseste isso. Eu disse, pronto. Então, como não foi isso que tu disseste e é isso que eu estou a dizer... Mas eu acrescento. O PSD defende o fim do passe intermodal com os termos como ele hoje existe. Esta afirmação é rigorosa. Eu agradeço que então se é rigorosa que digas onde é que ela veio e quem é que a disse. É o vosso responsável. Não, eu agradeço que digas quando e em que momento é que disse. Porque dizer isso neste fórum. Que criavam um país a duas sociedades que criavam um país a duas sociedades que criavam uma democracia e cidadãos... Não, isto foi o que disse o PSD. Em que contexto? Em vários contextos formativos, informativos. Em que criava uma situação de portugueses de primeira, portugueses de segunda, esquecendo e ignorando os problemas de acessibilidade ou de mobilidade não são iguais em todas as áreas metropolitanas ou zonas territoriais do país. Portanto, este é o discurso do PSD. Pronto, e daqui do momento em que nós passamos de fases diferentes de acesso ao passo que cria portugueses de primeira e de segunda, há diferentes tipos de acesso ao passo intermodal. O Nuno Libório expurgou que o PSD não defende o passo intermodal. É isto. Pronto, então. Ficam também para terminar o Rui muito rapidamente. Já estão a definir as ideias. Temos apostas para a mobilidade do Conselho. Não é, não. Apresentou-as inclusivamente nas eleições. Nós chegámos até a fazer há um ou dois anos que fizemos, organizámos um debate para sermos um especialista em mobilidade para falar sobre o assunto. Portanto, nós temos, de facto, o nosso programa para a mobilidade. E já falámos, numa outra ocasião, tivemos aqui a oportunidade de apresentar algumas dessas ideias. desmantelamento Agora, houve, isto também, muitas vezes, quando os trabalhadores das empresas de transportes fazem grego, fazem, e o Ficante, não apenas, muitas vezes, fazem, para melhorar as suas condições de trabalho, mas outras vezes, fizeram para denunciar estas situações que estão agora a ocorrer. Desmantelamento da capacidade de... Sim, nomeadamente, da EMF. Pronto, exatamente. Tudo isso aconteceu. E, depois, muitas vezes, o que acontece é que certos partidos preferem atacar os sindicatos e cutem as pessoas a ideia de que as pessoas fazem greve porque querem benefícios para eles. Tudo isto foi anunciado e previsto e denunciado pelos trabalhadores. E os problemas não prevêm apenas de agora. Isto é o resultado de décadas de desinvestimento dos transportes. Não podemos esquecer que desmantelaram linhas ferroviárias para construir autostradas. Algumas dessas linhas até tinham hoje potencial de proveito turístico. E estas autostradas foram feitas em nome do progresso e, afinal, hoje vemos o progresso que está a acontecer às populações essas que, quando esses territórios continuam a ser desertificados. Afinal, as estradas levam-as toda até lá também podem isto depois levar para fora. Bom, vamos avançar. Eu pedi que estas duas próximas questões são questões muito específicas que não se demorasse muito tempo nelas, mas uma vez que foram colocadas pelas pessoas vou abordá-las e depois a última penso que demorará um pouco mais de tempo, mas para já vou introduzir estas duas. O Joaquim Lopes de Oliveira pediu para alertar e fica aqui este alerta para mato nos passeios e sinalização em falta na quinta da ponte em São João dos Montes ainda sobre a quinta da ponte. O Celestino Abreu fala sobre o semáforo nas obras. Ele enviou uma fotografia mas eu não percebi bem qual é a questão em específico. Depois, já falámos sobre isso aqui várias vezes, portanto, peço também que não se percam muita discussão em torno disto. Também os moradores do Forte da Casa reclamam da obra das Chicovias por causa de alguns problemas que foram levantados na Póvoa, menos lugares de estacionamento, também de molição de árvores, nomeadamente o Filipe Almeida e o Sr. Manuel, que já não me recordo o segundo nome dele. Vou começar pelo David que comentassem estas duas questões. Não sei se... Se calhar faz sentido começar pelo Jorge, pelo menos sobre esta questão da quinta da ponte. Não sei se o David sabe o que é que se trata, se todos sabem do que é que se trata. E depois, relativamente a esta questão do Forte da Casa das Chicovias, não sei se querem também fazer algum comentário. Se calhar vou começar pelo Jorge, sobre esta questão da quinta da ponte. É só a quinta da ponte. Os matos nos passeios é uma matéria que está descentralizada para a Juntas Freguesia e acaba a Juntas Freguesia a limpeza dos passeios. No concreto, não conheço a questão para poder responder de forma mais... Do semáforo? Do semáforo, sinceramente, não... Na quinta da ponte? Estava a tentar perceber ali alguma obra. Eu penso que estarão lá obras a torreiro. Tu sabes já alguma informação relativamente a este local? São os grandes montes? Não tenho. Vamos lá ver aqui uma coisa. Isto não é assim tão líquido como o Jorge está a dizer relativamente à manutenção e conservação dos passeios. Esta área em concreto, como muitas, também são objeto de manutenção por parte da Câmara Municipal. e dou o exemplo... Não, os passeios são da Juntas Freguesia. Não vale a pena estarmos aqui. Aqui agora é divergir, portanto, em relação a esta questão. Deixa-me só terminar, então. Em relação à questão do semáforo das obras, sinceramente, não consigo localizar, não estou a ver obras ali naquela zona. Falta de sinalização. Não estou a ver obras ali naquela zona. Portanto, em relação à questão da limpeza, portanto, a Câmara Municipal e mais ainda desde há dois anos, desde o ano passado, portanto, este é o segundo ano, em que foi tomadas as medidas, portanto, em relação à limpeza das zonas de floresta e por causa da questão dos incêndios, tomou um conjunto de medidas que levou a que tornasse ainda mais eficaz a limpeza dos espaços não ocupados. E tem estado a fazer, portanto, de duas formas, ou notificando os proprietários para o fazer e depois agindo compulsivamente ou mesmo, portanto, nos seus espaços, portanto, procurando fazer e manter, eles isentos de matos. Em relação aos passeios, em relação à via pública, é de facto, cabe à junta das freguesias, portanto, a limpeza dos passeios e das vias públicas é algo que está, portanto, no... Jorge, muito rapidamente, ponto de situação das obras das ciclovias no foro da casa. No foro da casa, portanto, a obra está a decorrer, aquela obra que ocorre na Estrada Nacional, já foi referida, em relação à questão das árvores, já foi dito por diversas vezes pelo Presidente da Câmara de que as árvores que foram agora, portanto, até algumas delas por razões de segurança rodoviária, irão ser substituídas pelo dobro das árvores que estavam lá colocadas, portanto, não há aqui o perigo de ficarmos com uma Estrada Nacional. Relativamente ao estacionamento, alguns lugares, efetivamente, vão ficar abolidos, não é? Eventualmente. Falta do estacionamento que há na freguesia do foro da casa, como é que... O que é que se prevale? Não conheço, por menor, portanto, o projeto e que número de lugares é que estamos a falar, portanto, que vão ser abolidos ou se, por outro lado, vão ser só deslocados e deixas haver estacionamento de um lado e passas haver estacionamento do outro. Não conheço o projeto em concreto para poder estar aqui... Podemos avançar ou alguém quer fazer, Nuno, relativamente a esta matéria, eu queria... Tentei só ajudar, a reacção não foi melhor, mas também percebi que... Sem querer condicionei aqui a intervenção do Jorge. Não é verdade o que ele diz. Efetivamente, existem, nas áreas urbanas de gentes ilegal, como sucede com a quinta do ponto, com a quinta da ponte, dou o exemplo da Alge e da Fonte Santa em que a responsabilidade passou para a Câmara Municipal. Da limpeza dos matos? Da limpeza... Não. Da conservação dos passeios, que inclui bermas e limpeza de matos, que depois, não havendo a limpeza necessária, tendem a transformar-se em matos nos passeios. Na quinta da ponte, em particular, nós temos um problema complicadíssimo, portanto, este nosso ouvinte tem toda a razão, porque não só há dificuldades de limpeza, mas, fundamentalmente, há falta de conservação dos passeios. Isto tem a ver com o facto de ser uma área de gentes ilegal e com o facto de a sua urbanização não estar ainda concluída, o que também dificulta a melhor manutenção de todo este espaço. Por outro lado, ainda, ao contrário do que aqui é dito, as juntas de freguesia, não obstante, a renegociação, incluindo financeira, dos acordos de execução e contratos interadministrativos que aconteceu em 2018, continuam a padecer de falta de meios, quer técnicos, quer humanos, para fazer cabo estas responsabilidades, muitas delas que a Câmara Municipal desresponsabiliza-se do ponto de vista da sua competência direta. No Forte da Casa e em Alverca este abate de Tarves, isto é absolutamente difícil de aceitar o que está a acontecer. Posso dizer que acompanhamos, a CDU acompanha este sentimento de frustração e de indignação, porque, independentemente de se ter a consciência que terá que haver modificação da estrutura urbana para se instalar uma ciclovia, muito provavelmente não se esgotaram todas as soluções e há uma delas que não sequer se iniciou, que foi o envolvimento da população. O Partido Socialista, tal como tenta fazer todas as vezes que é confrontado pela oposição sobre medidas eventuais que poderiam ser alternativas no Conselho, tem a mesma postura relativamente às populações. Eles sabem tudo e os outros nunca sabem nada. E este caso concreto é o caso paradigmático da falta de envolvimento da população. tenta ser muito breve, porque relativamente a esta questão das ciclovias, em todo o Conselho, não é apenas no Forte Casa, quer dizer, não houve nenhuma participação da população, nem a nós, os eleitos, nós não conhecemos o projeto. Nós, a postura da Câmara ou do Partido Socialista no Conselho, não quer pôr em causa, acho que o facto de estar a dialogar com as pessoas, põe em causa o poder representativo. Nós entendemos que não é necessário estar a falar de todos os casos com a população, mas nos casos mais estruturantes e mais relevantes e que influenciam mais a vida das pessoas, como é este o caso, podia ter-se submetido a proposta a uma consulta pública, previamente, para as pessoas poderem-se pronunciar e dar a sua opinião e o seu contributo até para melhorar a solução proposta e evitar estas situações. Podia haver um referendo, o PSD acho que defendeu também na Assembleia Municipal, um referendo por causa do hospital e esta questão, podia ter um referendo também, assim que havia? Não necessariamente, mas não tem que haver uma solução, uma visão paternalista. Nós é que sabemos o que é bom para vocês e vocês não sabeis o que é bom para vocês. Bom, vamos avançar aos outros. Eu tenho só de dizer duas coisas, é bem da verdade. E até para remeter-se a uma coisa. É bem da verdade. Os passeios na Quinta da Ponte são da Junta Freges e de Venda de São João dos Montes e cadendo disto, o Nuno Limbora está mal informado, também não vê mal ao mundo por isso. Mas eu não falei desse em particular. Estamos a falar da Quinta da Ponte, estamos a falar da Fonte de Santa. É uma responsabilidade única da Junta, é partilhada também em alguns casos, como é o caso da Ponte de Santa. Foi o que disseste aqui da Câmara Municipal. É da Junta de Freges e não há nenhuma dúvida em relação a esta questão. Em relação a esta questão da discussão pública, essa é uma questão um bocado complexa. Ou seja, o que o Rui Pordigão é arquiteto. O que ele está a dizer aos arquitetos deste país é que quando fizerem um projeto não se esqueçam de ver com as 10 mil pessoas que moram naqueles locais todas as alterações possíveis, as 10 mil alterações que podem ser possíveis incluídas no projeto. E o projeto deixará de ser do arquiteto para passar a ser do poder popular, que é muito justo, mas que de facto contraria um pouco aquilo que é o princípio da democracia, que é que as pessoas elegeram, votaram, elegeram, há uma correlação de forças, há de facto alguém que tem a responsabilidade e que, de quatro em quatro anos, é... eu gostava de saber, eu gostava de saber, se o Partido Socialista com esta vontade toda que fala desta realidade que não existe em lado nenhum, é o mesmo que agora perante esta minha pergunta vai ficar tranquilo. São os 16 mil euros que dão às juntas de freguesia, dão para comprar o material que é necessário para garantir a manutenção destes equipamentos, uma Câmara Municipal que termina com 21 milhões de euros de salto contra a gerência, distribui 16 mil euros às juntas de freguesia. É este o compromisso que o Partido Socialista tem com as juntas de freguesia. É evidente que há problemas. Não é verdade. Não é verdade. Os acordos de discussão e os contatos intermissíveis foram aprovados por consenso entre todos os órgãos. O Partido Socialista é proputente nas suas decisões. A CDU, a CDU, a CDU ter votado contra e a Júlia de Freguesia deveria... A CDU não vota contra porque é responsável, mas o Partido Socialista tem uma gestão absolutamente e responsável sobre esta matéria. A CDU que é 21 milhões e dá 16 mil euros às juntas. Chuva de um naval e o sol da era. Vamos abordar aqui outra questão. 21 milhões e 16 mil euros. É uma grande diferença, não é? Recebi dois e-mails. Não foi 16 mil euros. Recebi dois e-mails. Não vinham assinados. Não vinham assinados, mas eu vou colocar a questão na mesma, que perguntou-lhe porquê das vivendas da Solvay terem sido demolidas e se legalmente era possível esta solução. Vou começar pelo Rui. Sim, uma pergunta ao PS. Se quer comentar... Eu, por questão do princípio, não respondo qualquer tipo de questão anónima. Acho que as pessoas, as pessoas devem assumir e me dar o rosto. Aqui ninguém faz mal, ninguém percebe nada. Eu, quando, antes de estar na política, quando participava civicamente, sempre dei a cara pelas coisas. E acho que assim é o que deve ser. Portanto, as pessoas não têm nada de temer e, por conseguindo, eu não respondo a questões anónimas. No princípio. Ok. De qualquer das formas... Apesar de considerar que a questão é pertinente, mas não... De qualquer das formas, eu já tinha, tenho tudo impresso e também aqui já me pediram estas questões. As pessoas têm tudo. Portanto, se algum dia também quiserem consultar... Eu não ponho em causa tenho tudo. Sim, sim, mas fica também aqui se quiserem consultar... Esta é a minha opinião. Quem coloca as questões deve ter um rosto ou alguém eficaz, pelo menos. De qualquer das formas. E com este assunto também estive em cima da reunião, que estive em cima da mesa em reunião de câmara e eu já agora... Até porque, apesar... Até porque eu fui uma das pessoas que pugnou para que as vivendas permanecessem e fui uma das pessoas um dos proponentes para a classificação das vivendas. Saber que elas não tinham potencial para serem classificadas normalmente de interesse nacional estariam potencial para serem classificadas de interesse municipal. Mas sei que há consideração se alguém... De qualquer das formas se optam por falar sobre o assunto ou se também acham que não deve ser respondida a uma vez que é anónimo. Naturalmente que isto está a gerar uma forte indignação mais do que legítima. Isto é tudo muito parecido com aquele processo de urbanização da Vila Rio na Póvoa de Santaria. Portanto, ali a poucos metros desta área em que agora, só agora que as pessoas finalmente começam e pelas piores razões a perceber o que é que será o impacto de 600 fogos a construir numa zona de leite cheia ameaçada pelas cheias quando a CDU votou contra o Partido Socialista dizia esta força política vota tudo contra. Está sempre contra. É contra o desenvolvimento. Pois claro que estamos contra este tipo de desenvolvimento. Somos contra a betonização de áreas sensíveis. Nós estamos contra este processo. Na altura alertámos a Câmara Municipal no âmbito do processo de discussão pública que isto, ao invés de poder resultar numa efetiva operação de revitalização e de regeneração com contributos positivos para o núcleo antigo da pova de Santiria poderia significar exatamente o contrário, o oposto. Fomos acusados de tudo e mais alguma coisa. De termos uma visão urbanística do século passado, de sermos contra a iniciativa privada, de estarmos contra a abertura de investimentos naquela zona e o que nós dissemos foi não, calma lá. Aquela zona é provavelmente uma das últimas zonas a lutear e a urbanizar no contexto da pova de Santiria precisa de ser olhada com a devida atenção. Temos muitas dúvidas que há necessidades de habitação, aliás temos certezas, não há necessidades de habitação na freguesia e naquele local em particular que justifique a criação de três novos lotes conjunto de cerca de setenta novos fogos e que se haveria que dar primazia numa eventual proposta a aprovar seria de revitalização e de reabilitação de todas aquelas áreas. repare nisto a ganância é tão grande de quem quer fazer a todo e qualquer preço aquele empreendimento de condomínio fechado que nem tão pouco os critérios de cedência para equipamentos e zonas coletivas foram tidos em conta ou seja a Câmara Municipal o Partido Socialista e o PSD autorizaram que pudesse ser a Câmara Municipal compensada em espécimo e portanto neste momento iremos ter e temos aprovada uma operação de demolição e de nova construção não cumprindo os critérios e as orientações do Plano Direto Municipal no caso as áreas de cedência diz respeito a troco de botão portanto é disto que se trata vamos ter que conversar mais rapidamente da vida relativamente a esta matéria das vivendas da Solveira não sei se o PSD tem alguma posição definida se debruçou também sobre este assunto Marta eu podia estar aqui com um conjunto eu por defeito também concordo tendo a concordar com o Rui acho que aqui quando falamos destes temas também para nós podermos saber ou podermos dar uma resposta mais pessoal a cada uma das pessoas que me faz chegar questões e eu tenho às vezes um bocadinho de dúvidas da real origem de algumas destas perguntas mas ainda assim e para não fugir à pergunta o PSD tal como tem feito nas assembleias municipais tem uma opinião definida em relação à questão da Solveira votou aliás de acordo com aquilo que acha que é a melhor opção eu só tenho aqui uma ressalva a fazer ao tema aqui uma intervenção que o Nuno me faz o Nuno diz não há real necessidade para novas urbanizações na pova de Santiria não é verdade no concelho todo de Vila Franca de Xira há e sérias carências de habitações portanto é falso que não haja necessidade de novas habitações podemos se retirarmos a demagogia deste tema dizer que não havia necessidade que fossem ali essa é outra discussão dizer que não há necessidade de novas habitações não é verdade e portanto só nesta questão de repor a verdade há efetivamente uma carência porque a procura também tem aumentado no concelho de Vila Franca de Xira até mais nas freguesias limítrofes de Lisboa na zona sul do concelho há efetivamente uma carência habitacional nessas duas zonas e portanto é normal que haja uma procura maior por novos espaços para se poder urbanizar a discussão se deve ou não deve ser ali é uma discussão que é se deve ou não ser ali a ver do PSD eu acho que é uma das opções viáveis para ter uma organização sim se deve ou não respeitar ali um determinado tipo de diretrizes para não ferir de morte a zona ribeirinha e efetivamente a zona onde estavam as vivendas da Solveia sim mas é uma zona de excelência para se poder ter mais uma zona habitacional vamos avançar Jorge começamos a falar nas vivendas da Solveia pouco se falou ou nada nas vivendas da Solveia porque de facto muito pouco há a falar sobre as vivendas da Solveia e sobre as medidas que estão tomadas em relação às vivendas da Solveia em relação à legalidade ou não vamos aguardar o vereador do Bloco de Esquerda afirmou na última reunião que tinha feito queixa ao Ministério Público portanto em relação a esta situação vamos aguardar se de facto há aqui alguma ilegalidade cometida ou não mas o que é portanto um dado concreto é que as vivendas da Solveia estão abandonadas há muitos anos e só agora estão de descobrir as vivendas da Solveia quando aparece um projeto que pode requalificar toda aquela zona Marta isto ou não posso só um momento fui vamos devolver uma melhor coisa isto é o seguinte aquelas vivendas foram construídas são da autoria do arquiteto Rodrigues Lima que foi o arquiteto do cinema monumental não sei numa de cinemas do país não sei numa de prisões do país um arquiteto de referência faz parte do do bairro operário do do bairro industrial do 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 conselho e o que acontece é que a Câmara tem competência de zelar salvaguardar o património e valorizar e a Câmara não fez não cumpriu o seu papel a Câmara há imenso há décadas que não classifica um edifício um bem cultural de imóvel de interesse municipal porque não protege o seu património uma Câmara que advogue que a identidade do Conselho destrói tem vindo a consentir através da não proteção a destruição do património industrial do Conselho tem sido tudo arrasado depois o o lutimento foi aprovado com carência de áreas para espaços verdes e equipamentos de posição coletiva depois e até também de estacionamento é que depois somos confrontados com isto é que depois quando as coisas estão feitas as pessoas começam a se achar queremos lugar de estacionamento não temos onde deixar o carro e o que diz a lei é que excepcionalmente admite-se a falta de compensação a falta destas áreas de utilização coletiva mas tem que ser justificado não foi justificado e admite-se a compensação em 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 vamos lá ver o que é que uma das compensações foi dada foi dada como compensação pela troca da falta de áreas de sedência foi dada uma passagem pedonal de ligação da rua da república à estação de convóios contrariando o parecer da infraestrutura de portugal que não permitia essa ligação como é que a câmara aceita como compensação uma coisa que a infraestrutura de portugal disse que não pode existir no lutamento enfim a câmara aceita como compensação uma coisa que não existe e que vale zero e aceitou também uma praça de um fórum um chamado fórum que é um um terrado que decorre de uma obra qualquer de urbanização portanto isto é um processo absolutamente lesivo para os interesses coletivos daqueles que poderão vir a viver no local mas para toda a qualidade de vida e acima de tudo cria uma uma orientação que é o Partido Socialista não olha a meios para continuar a batonizar o Conselho de Vila Franca de Gira o representante do PSD já aqui quando se referia já se referiu às intervenções da CDU dizendo que elas são demagógicas não são demagógicas o PSD tem um discurso irresponsável porque neste momento nós pelas nossas contas no Conselho de Vila Franca de Gira haverão de estar aprovados não menos de mil focos ainda com alvará emitido que poderão aparecer a qualquer momento quando não há uma Carta Municipal de Habitação quando não há um levantamento efetivo de como é que podemos resolver o problema do acesso à habitação nós temos mais de 10 mil casas no Conselho de Vila Franca de Gira que estão de velutas portanto o problema não é de existência ou falta de casas o problema é do acesso à habitação e nós precisamos discutir as questões de habitação como questão central para o desenvolvimento estruturado do Conselho de Vila Franca de Gira ao contrário do que faz o PS e o PSD que é aprovam o loteamento aqui aprovam o loteamento acolá e não mede os impactos de tudo isto vamos avançar David ó Marta eu antes de mais trato as pessoas pelos nomes e portanto vou responder ao Nuno e não ao representante da CDU que comitam as duas coisas eu acho uma vergonha o Nuno ter a capacidade de vir aqui dizer que eu sou irresponsável e que o PSD é irresponsável relativamente a este tema quando se há a pessoa e representante de um partido que vem a este debate defender uma política séria de habitação jovem uma política séria de reabilitação dos fogos devolutos vir agora dizer que nós somos irresponsáveis porque defendemos os fogos na Solvei mais uma vez é a demagogia de saltos quantitativos e de fé que o Nuno faz em relação a este tema saltamos de poça em poça de Nunofar a achar que nunca vamos cair na água pois agora caímos porque a verdade é que se há alguém neste painel e o Nuno nos debates em que cá não esteve eu felizmente sou a única pessoa que tem estado desde o início do programa de todos portanto sei do que é que falei sei o que é que falo hoje e sei o que é que falarei para a frente se há alguém que defende uma integração sustentada de todos os tipos de habitação no Conselho de Vila Franca de Chile desde o início neste painel sou eu e portanto estou à vontade para falar de habitação jovem de habitação de custos controlados de reabilitação de fogos devolutos de carências habitacionais estou à vontade agora não se venha aqui não se venha aqui dizer coisas que não são verdade e pôr na palavra dos representantes do PSD e do David Ferreira coisas que ele não disse vamos lá ver uma coisa isto aqui não é uma guerra de personalidades nós estamos aqui a falar de política eu represento um partido político e o David representa um partido político no texto num texto escrito e nos nossos discursos cabe tudo mas depois é no voto que se decidem as coisas e tudo aquilo que eu disse de mais negativo e prejudicial para o Conselho teve o voto do partido que o David aqui representa eu consigo perceber o embaraço do David porque não foi o David que diretamente votou e que deu a cara por esses projetos mas isso é um problema do PSD e é um problema do Conselho de Vila Franca de Xira porque tem que haver coerência e consequência não podemos estar aqui num debate a dizer que somos a favor de uma coisa qualquer e depois quando chega o momento da votação faz-me lembrar o Partido Socialista na Assembleia da República votou contra a abolição de portagens e depois viemos-lo aqui em Vila Franca de Xira a dizer que esse é o outro PS isto faz agora aparecer essa história aqui só há um PSD há um PSD em Vila Franca de Xira e há um PSD aqui neste debate e não tem nada a ver com a personalidade fico muito claro eu pedi às pessoas que estivessem a ver eventualmente este programa no YouTube que andassem 40 segundos para trás se puderem agora andem 40 segundos para trás e vejam ou um minuto que a primeira vez que a Marta me perguntou se nós éramos a favor ou contra o empreendimento da Solver eu disse que era a favor portanto sou coerente com aquilo que acabei de dizer andem para trás andem para trás e vejam o que é que eu disse e agora andem para a frente e vejam aquilo que eu estou a dizer agora que é defendo uma visão integrada dos novos empreendimentos inclusive da Solver com a realitação da habitação jovem dos fogos de velutos o que é que uma coisa não é consequente com a outra e vejam no final de contas quem é que aqui é irresponsável no discurso político se sou eu se é mais alguém neste painel bom vamos ter que avançar há aqui algumas questões que já não vamos poder abordar porque não seriam muito se elas ficam para um próximo programa no entanto não posso deixar de pedir que comentem duas situações uma delas que eu vi há poucos momentos que saiu um novo relatório da Direção-Geral de Saúde em que diz que o hospital de Vila Franca de Xira conseguiu excelência clínica em seis áreas e voltou a figurar como uma das unidades do país com melhor avaliação no âmbito do Sistema Nacional da Avaliação em Saúde entre mais de 100 instituições que participaram neste sistema de avaliação da responsabilidade da entidade reguladora da saúde esta unidade é um dos hospitais com mais áreas com nível máximo de excelência clínica com mais de três não sei se alguém quer fazer algum comentário depois de um relatório que enfim já se falou aqui falou-se noutros contextos parabéns ao hospital se tem alguma alguma questão queiram assinalar relativamente ao hospital de levantamento a questão de fundo não tem a ver com os trabalhadores nem com a sua capacidade instalada que fique muito claro o que está aqui em causa é fazer-se da saúde aquilo que ela não deve ser um negócio isto tem que ficar muito claro por muitas tentativas de intoxicação que aparecem por parte daqueles que reagem contra a existência de parcerias público-privadas deve levar-nos a questionar o seguinte se o hospital tivesse uma gestão pública com os profissionais do Serviço Nacional de Saúde não encontraríamos profissionais trabalhadores da administração pública capazes para no mínimo dar uma resposta com cuidados assegurados a toda a população de certeza que teríamos o problema não está nesses rankings nós não nos deixamos impressionar com esses rankings mas aliás sobre a questão dos rankings e das apreciações é muito justa aquela apreciação feita também pela mesma entidade de autoridade para as condições da saúde que avaliou de forma medíocre condições de oferta hospitalar por parte da gestão do Grupo Melo e o Grupo Melo reagiu reagiu porque está a ver que poderá vir a perder a sua área em negócio mas o governo há poucas semanas das eleições fez aqui um grande golpe de asa veio para a comunicação social porque agora está na moda estarmos todos contra as privatizações o aproveitamento de grupos económicos relativamente a funções sociais do Estado e a poucas semanas das eleições veio dizer que este contrato não é para continuar então vamos lá ver o que é que o governo o PS fez foi a extensão do contrato provisório por mais no máximo três anos fim do qual esse processo se o Grupo Melo aceitar ficar durante mais de três anos a abertura e uma decisão definitiva para uma nova concessão de gestão hospitalar ou o regresso em definitivo para a competência do Serviço Nacional de Saúde mas nós já falámos sobre essa questão no último programa vamos só era só mesmo um comentário são certificações que são requeridas pelo hospital em várias entidades que quer que os serviços sejam reconhecidos pela sua excelência submetem a entidades à avaliação desses serviços podem ter uma certificação dos serviços que são prestados mas isto nada obsta que os hospitais também não possam ter semelhantes serviços só que não se requereram uma coisa estamos a falar portanto da entidade reguladora da saúde que há um mês atrás que é uma entidade independente que há um mês atrás fez uma avaliação que há alguns aspectos portanto menos positiva para o hospital da Vila Franca a profissão é clara em relação a esta questão o que conta para nós são duas coisas em primeiro lugar são os utentes que têm que ser bem servidos e nas melhores condições possíveis em segundo lugar perceber se o serviço está a ser desenvolvido portanto é mais caro ou é mais barato se fosse o serviço público e aquilo que também a mesma entidade chega à conclusão é que o serviço que é feito pelo hospital da Franca de Chira é dos mais económicos a nível nacional portanto esta questão da parecida pública ou privada é um bocado na perspectiva que neste momento o PCP e o Bloco de Esquerda numa corrida que estão a fazer os dois para ver quem quer mais quem consegue nacionalizar mais ou quem consegue ainda defender mais a coisa pública digamos assim entender a coisa como o Estado e aquilo que são as políticas as políticas públicas em algumas áreas centrais e para nós a questão que aqui está em causa não é nada disso o que aqui está em causa são os utentes é o primeiro lugar e o segundo lugar a questão da gestão e do equilíbrio dessa gestão que é fundamental que seja feito e que a análise seja feita sempre em torno destas duas situações David não sei se também queres comentar sim aqui o irresponsável representante do PSD gostava de dizer que que não podemos não podemos ter olhar para a DGS de uma maneira quando ela emite e eu até estou à vontade porque neste mesmo fórum fui dois que mais atacou ferozmente a organização de algumas questões do hospital e depois quando vem o relatório da DGS que noutra área atribui um nível de excelência ao hospital nós dizemos que a DGS é a zona de transabronar a verdade é que isto são duas coisas diferentes há uma questão de sobrelotação do hospital e isso a DGS emitiu a organização que gera questão da saúde na região emitiu um parecer e que foi aqui discutido já sobre maneira e agora do ponto de vista da excelência clínica ou seja uma coisa é o número a capacidade que nós temos de dar de atender aos nossos pacientes outra coisa é o tipo de serviço que lhes prestamos uma vez que eles estão internados no hospital de Vila Franca de Xira ou que são lá operados ou por aí fora e as duas coisas são diferentes se não há uma excelência da organização logística do serviço ter os doentes internados é uma coisa se depois quando eles lá estão nós somos excelentes no tratamento isso é de louvar que é isso que estamos a dizer ou seja que há dentro do hospital de Vila Franca de Xira excelência clínica dos clínicos dos profissionais de saúde no tratamento dos doentes e isso é de louvar tanto da gestão do hospital porque mantém esses profissionais de saúde a trabalhar ali como dos próprios profissionais de saúde pronto isto são duas discussões diferentes e nós temos de ter a capacidade de dizer bem quando é dizer bem e de melhorar quando há margem para melhorar e esta é uma postura na minha opinião muito pouco irresponsável Rui não sei se querias fazer um... Sim o Bloco não concorre com o corrente ninguém para ver quem é que defende o público nós o que defendemos é uma separação clara das árvores separação clara do privado do público o privado não tem que andar dentro do Estado miscluído porque a empresa que está a agir o hospital é uma concorrente do Estado portanto agora o caso do PS diz que defende as PPPs em casos excepcionais contudo não determina quais são as exceções poderia dizer assim nós aceitamos nestas circunstâncias excepcionais quais são os casos excepcionais quer deixar de uma maneira lata e determinada para consentir tudo pode ser exceção e sem limite portanto agora é evidente que apesar de não está demonstrado que é mais económico porque certamente não será e eu vou demonstrar só a receita não sei se mostrei aqui na última na última sessão que só a potencial receita do parque de estacionamento dá para construir dois hospitais portanto e vamos a ver outra coisa que é por exemplo o meu pai esteve há pouco tempo foi há pouco tempo operado há poucas semanas mandaram-lhe comprar umas meias fora do hospital por 19 ou 20 euros uma coisa assim que nos hospitais públicos são dadas aos doentes aos pacientes o meu pai teve que ir comprar fora porquê? isto aqui tem a ver com o lucro da empresa gestora do hospital porque por paciente existe uma receita eu pago um x por cabeça e aquilo tem um pacote de consumíveis portanto quando mandam os clientes comprar os consumíveis fora eles arrecadam a diferença portanto tudo isto há aqui muita coisa envolvida no marco fica aqui também só dez segundos só para repor aqui o tema em relação a isto porque felizmente ou infelizmente trabalha diretamente com questões da gestão hospitalar e portanto não é verdade isto ou seja o que pode acontecer é que efetivamente o hospital entrou em rotura porque é definido nos guias de tratamento hospitalar o que é que é dispensado pelo hospital aos doentes seja por via sejam hospitais públicos sejam hospitais geridos por PPP ou seja é definido centralmente quais são os consumíveis e medicamentos seja via hospitalar seja em ambulatório aos doentes em cada momento do tempo e se não acontecer se não houver dentro do hospital os consumíveis suficientes para dar ao doente o doente tem que procurar fora a retura de estoque dentro do hospital é da gestão do hospital e da administração regional de saúde não só daquele hospital porque é negociado como um todo hospital de Vila Franca hospital de Santa Maria negociam como um todo com os fornecedores estes consumíveis estamos mesmo a terminar o programa mas tendo em conta que estamos perante mais uma edição do coleta encarnado eu vou começar pelo David a pedir para deixar também um comentário a mais uma edição desta festa que é das maiores do concelho de Vila Franca de Xira eu é engraçado estarmos aqui mais um ano e mais uma vez a fazer um comentário acerca disto e agora percebi-me que passa muito pressa eu como Vila Franquense nascido no antigo hospital de Vila Franca de Xira e criado em Vila Franca durante toda a vida e o tento do novo hospital e o tento do novo hospital fico muito feliz que este fim de semana chegue é aliás para quem é de Vila Franca uma espera de 360 e tal dias que nós temos desde o domingo à noite quando sai o fogo até à quinta-feira à noite do ano seguinte porque para os Vila Franquenses o coleta encarnado começa verdadeiramente na quinta-feira à noite e portanto é um momento especial para nós é um momento especial para a terra não só para a cidade de Vila Franca de Xira mas para as freguesias adjacentes e é um momento em que a cidade se veste de cores de festa e que eu gosto particularmente de ver pessoas de fora a visitar Vila Franca nesta altura do ano não só mas também e mais uma vez deixo aqui o meu pedido para que nos venham visitar fazendo parte também do movimento tortuliano a verdade é que nós estamos sempre abertos a receber toda a gente e a tentar receber bem a partir de uma certa altura da noite começa a ficar difícil mas gostamos muito de receber e que as pessoas se sintam bem a verdade é que eu tenho muitos amigos felizmente que vão e quando vão a primeira vez querem voltar no ano seguinte e a minha casa nesta altura do ano deixa de ser uma casa para passar a ser uma residencial onde tenho toda a gente a dormir no chão porque quero estar no coleta encarnado e portanto sim pedir às pessoas que venham que queiram visitar que queiram ver a festa do coleta encarnado é muito mais do que só a festa brava também é mas é muito mais do que isso é uma festa tradição uma festa das pessoas da terra abrirem-se para o exterior e receberem toda a gente e esperamos nós que receber bem e que nos venham visitar e ser muito felizes connosco neste que é o fim de semana de festa de Vila Franca Jorge, eu queria esperar para além desta união referida pelo David este ano também há uma preocupação ambiental relativamente ao coleta por causa do lixo e do plástico é verdade mas acima de tudo eu gostaria de referenciar que esta festa é a festa do campo e acima de tudo a festa do campino que é de facto o grande rei do coleta encarnado e o coleta encarnado nasceu para homenagear os campinos da Lazeira e Ribatejana este ano a Câmara Municipal deu um passo vai dar um passo ainda não é um passo definitivo esta é uma festa com algumas características especiais que dificulta aqui que possamos nos comprometer com a abolição completa do plástico mas vimos ao encontro também das outras forças políticas na Câmara Municipal quando isto foi discutido estiveram de acordo na necessidade de criar novos modelos de utilização de redução neste caso do plástico que é fundamental mas é uma festa tudo com espetáculos com muita tradição e que faço minhas as palavras do David venham a Vila Franca nestes três dias porque de facto vai valer a pena Nuno relativamente a esta festa nós gostaríamos de homenagear os que constroem a festa e neste momento os trabalhadores da Câmara há largos dias que estão sob condições difíceis a montar a festa e portanto a nossa primeira palavra é para os construtores da festa os trabalhadores da Câmara Municipal dos serviços municipalizados que arduamente estão a construir uma festa que depois é para servir toda a população e fundamentalmente também aqueles que nos visitam uma segunda palavra de reconhecimento para o movimento associativo e para as tertúlias porque sem este movimento espontâneo organizado mais ou menos organizado de encontro de amizades de identidade de tradição o coleto encarnado não seria nada não podemos reduzir o coleto encarnado aos concertos por mais interessantes que possam ser os grupos que têm vindo a estar connosco e a terceira a terceira nota é sobre o futuro do coleto encarnado nós precisamos de olhar para o coleto encarnado também com uma perspectiva de humildade para tentar perceber onde é que podemos melhorar e onde é que podemos inovar isto porquê? porque sentimos que esta é uma oportunidade para desenvolver até do ponto de vista económico o Conselho de Vila Franca de Cheira e nós achamos que a Câmara Municipal tem que enfrentar aqui um certo tipo de discussão indo ao terreno e agora já estamos a escassos dias do evento não vale a pena fazê-lo porque não resultarei em coisa nenhuma mas aquilo que tem chegado por parte das tertúlias das pessoas ligadas à Festa Brava dos vilafranquenses é que há a necessidade de refletir e de repensar um pouco o coleto encarnado estamos todos unidos relativamente à necessidade do mesmo continuar a existir mas achamos que há aqui uma margem de manobra para melhorar a festa e acima de tudo que esta festa se constitua como uma das festas não sendo a única uma das festas da identidade do Conselho de Vila Franca de Cheira há que valorizar aquilo que é nosso Rui relativamente ao coleto uma nota final faço o convite como pareçam todos vais lá estar de certeza o Bloco de Esquerda também vai estar presente temos a nossa tertúlia também convida para comparecer lá e faço votos para que corra tudo bem que as pessoas vejam com moderação isso é que vejam mais difícil tenham cuidado com os toros e com os comboios para que corra tudo bem que as pessoas te vejam eu gostava só de terminar fazendo um apelo pegando aqui na questão do plástico para que também as tertúlias que fazem parte do movimento tertuliano tenham alguma atenção porque a generalidade dos copos de plástico que vêm vêm das tertulias onde nós recebemos as pessoas e servemos os copos em copos de plástico nós na minha tertulia estamos a fazer um esforço para que isso seja contido se calhar já vou um bocadinho tarde mas que tentem conter-se ao máximo que tenham medidas para que as pessoas reutilizem os copos para que não seja a mesma conversão todos os anos quando passamos às 6 da manhã na rua e são pirâmides de plástico amontoado e que também parte muito do movimento tertuliano fazer tirar aqui algumas medidas que são fáceis de instituir passar por eventualmente os preços das próprias cervejas que podem variar consequentemente é um copo reutilizável ou não e isso ajuda muito Terminamos assim o Cheque Mate deste sábado muito obrigada mais uma vez por estarem presentes é com o Coleito Encarnado que terminamos o programa o Coleito Encarnado que está a decorrer na cidade de Vila Franca de Xiro o Cheque Mate regressa na próxima semana bom dia Tchau 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 Tchau